Escolhi o seguinte fragmento do poema Canção de Mim Mesmo de Uau-M. Todos estão bem e vivos em algum lugar. O menor broto mostra que a morte na verdade não existe. E se um dia existiu, seguiu tocando a vida, sem ficar à espera para interrompê-la. E deixou de ser assim que a vida apareceu. Reflexão. Penso que nada e nem ninguém ou coisa alguma é mortal. Em tudo o que existe, por menor que seja, há vida. A propósito, a morte não existe. Tudo se transforma e continua sendo vida. E nunca fica esperando para cessar esse contínuo processo. Só deixa de ser o que é para poder contemplar a oportunidade de continuar vivendo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.